Agora a gente traz informações de um caso de crime contra a vida que ocorreu na madrugada de domingo aqui em Florianópolis, na Lagoa da Conceição. Agora à tarde, a nossa Gabriela Milanese, junto com o nosso Gabriel, foram até o local para levantar mais informações. Vamos ver. O crime aconteceu nesta rua, a principal da Lagoa da Conceição, onde frequentemente são registradas aglomerações, já que os jovens ficam por aqui e passam a noite bebendo. O que a polícia já sabe sobre a madrugada do último domingo é que não houve nenhuma briga e nenhum desentendimento antes do homicídio. De acordo com a investigação, era por volta das 13h10 da madrugada, quando um homem de cerca de 30 anos chegou e efetuou um único disparo certeiro na cabeça da vítima de 23 anos. A vítima estava com a namorada e outras duas pessoas. A investigação apurou que deve se tratar de uma vingança e o delegado responsável falou sobre o caso. A gente apurou que ali não precedeu nenhuma confusão ao homicídio, não teve nenhuma confusão anterior. Tem muitas imagens, então a gente está procurando através das imagens, identificar a forma como o executor chegou e saiu do local. A gente tem conhecimento de que a vítima tem passagens anteriores pela polícia, já teria sido cumprido aqui em Florianópolis pela Delegacia de Homicídios um mandado de prisão. E também que ele teria sido autuado em flagrante agora em janeiro de 2022 em Santa Maria por porte ilegal de armas. Então a gente não descarta nenhuma hipótese nessa fase inicial de investigação, mas algumas evidências apontam que ele estaria envolvido com o crime organizado e o tráfico de drogas também. É, delegado, da forma que foi feito, né, isso caracteriza uma execução, é a principal suspeita? É, a principal hipótese é que teria sido uma execução motivada por vingança e também relacionada ao crime organizado, acerto de contas mesmo. A vítima, que é natural, do Rio Grande do Sul, já foi presa em 2019 em razão de um homicídio. Em janeiro de 2022, ele foi preso novamente, desta vez em flagrante por posse ilegal de arma. O executor, de acordo com a polícia, não escondeu o rosto. E as diversas câmeras de monitoramento aqui na localidade devem ajudar na investigação. A MES destacou muito bem diversas câmeras porque, com certeza, essas câmeras filmaram, pelo menos, parte dessa ação, porque é o centrinho da Lagoa da Conceição, uma área muito movimentada. A menos de dois quilômetros do centrinho, nós temos na Avenida das Rendeiras, uma base da Polícia Militar. Ainda mais próximo do local do crime, a décima delegacia de polícia, então, é uma área com segurança, com câmeras, o que não foi possível para evitar esse crime. E, com isso, a preocupação de alguns comerciantes. Teve um que enviou um vídeo para a gente, o Jamil Soares, falando sobre essa situação. Deixa eu ver o que ele fala. Infelizmente, isso aí que aconteceu aqui na Lagoa da Conceição acaba preocupando nós, como comerciantes, porque acaba passando uma imagem negativa da lagoa. Mas é uma situação atípica e esperamos que isso não volte a se repetir aqui, que é um lugar que sempre foi tão seguro e um lugar sempre agradável.